Meus amores, voltando agora ao nosso livro de reforço, tá? Nossa aulinha agora é de história. Nós vamos falar sobre o trabalho infantil. A gente explicou como tem que estar bem fresquinha aí, né? Nós vamos fazer um pedacinho da página 34 e um pedacinho da página 35, tá? Certinho? Bota aqui. 34 e 35. Então vamos lá, ó. Número 1. Pinte somente as alternativas verdadeiras, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Então vamos lá. No Brasil as crianças podem trabalhar? Não, né? O Estatuto da Criança Adolescente, ó, diz que não pode. Muitas crianças trabalham no campo? Isso é verdade, trabalha mesmo? Algumas crianças são obrigadas a trabalhar para alimentar seus irmãos, a gente tem que ficar aí estudando, tá? Sim. Muitas crianças trabalham cartão de papel, garrafas e latinhas nas ruas e lixões? Sim. Quando você vê uma reportagem na televisão aí, ó, às vezes posta a criança no semáforo, trabalhando, mostra os lixões também, um monte de crianças, tá? Então, sim. O Estatuto da Criança e do Adolescente diz que é permitido menores de 16 anos exercer qualquer tipo de trabalho? Não, não diz isso não, diz que a partir de 14 anos ficou um aprendiz, né? Então vamos lá. Número 2, ó. A, B, C. Funcionário. Aprendiz. E empregado. Bora lá. Como é chamado menor que tenha 14 anos ou mais e que trabalha? Circule a resposta correta. Acabei de falar, né? Ele não pode ser funcionário e nem empregado. Ele é aprendiz, ele pode trabalhar como aprendiz, tá? Beleza? Número 3. Escreva o que você entende sobre a relação que existe entre a escola, a criança e o trabalho. Essa respostinha aqui é pessoal, tá? Você vai fazer ele. E quando a gente retornar, a gente vai olhar e vai falar sobre essa resposta, tá bom? Tudo bem? Vamos lá para a página 35. Número 4, ó. Com a ajuda de Maduro, pesquisa sobre o trabalho infantil e resposta. Em que data é comemorado o Dia Internacional do Trabalho Infantil? Você sabia que existe uma data? Existe, né? Uma data. Essa data é o dia 12 de junho. No dia 12 de junho é comemorado ali, ó. Certo? Certo? O Dia Internacional, quando o trabalho infantil. B. Qual o símbolo que representa esse dia? Você sabe? Sabe? Vocês fazem aí. Às vezes a gente faz aqui na sala. É o tratamento. Ele representa, tá? A C. Você vai desenhar o tratamento aí. Desenha do seu jeito, tá bom? A número 5. Procure no diagrama palavras relacionadas ao trabalho infantil. E com elas formam uma frase. Você vai escrever as palavras que você vai procurar e vai escrever a sua frase, tá bom? Então, as palavras são infantil, tá bom? Trabalho, escola e criança. Essas quatro palavras aí, tá bom? Aí você vai fazer uma frase aí, beleza? Então, são só essas atividades hoje, tá? Até daqui a pouquinho é a nossa última aula.